No estado do Acre, são os municípios de Rio Branco e Brasileia com 41 mil beneficiários em Rio Branco e 3.500 beneficiários em Brasileia. Num total de 37 milhões de reais que estarão disponíveis para os segurados imediatamente após o requerimento. São todos os benefícios, inclusive os de prestação continuada. Rural, urbano, BPC, todos os benefícios, exceto os temporários, o auxílio doença, porque não faz sentido, porque não é um benefício pago de forma contínua. Isso é um adiantamento que será descontado a partir do terceiro mês subsequente ao recebimento, em 36 parcelas mensais, sem juros e sem correção monetária. Eu não vou comentar porque o objetivo do nosso anúncio é uma notícia que é importantíssima para o estado do Acre, para as pessoas que já estão num estado de calamidade, nas pessoas que perderam tudo, perderam a casa, perderam os móveis, perderam os utensílios. E o governo federal, através de um decreto que já foi feito na época ainda, vocês se lembram da grande tragédia que aconteceu no estado de Pernambuco e Alagoas. Naquele momento, nós fizemos um decreto que autoriza, imediatamente, após a decretação do estado de calamidade, o Ministério da Previdência, mediante uma portaria, antecipar esses valores. Então, nós estamos dando uma boa notícia aqui. Tem outras notícias, tem outras notícias, tem outras notícias, não é automático, não é automático, pode ser por telefone, já que a agência eventualmente pode estar impactando, pode ser pelo telefone? Olha, nós não temos a situação de inviabilidade das agências do INSS, elas não estão inviabilizadas. Mas, nós precisamos de um requerimento, porque esse é um direito opcional, a pessoa pode não querer o adiantamento. Como não é um pagamento a mais, eu preciso de uma formalização. A pessoa tem que requerer o direito e, imediatamente, ela tem acesso ao direito e o pagamento é feito junto com o seu benefício na conta corrente ou através do cartão. Três meses subsequentes à data do recebimento. Então, se ele receber agora, no mês de março, ele vai começar a descontar só em julho. São 36 passados. 36 meses, sem juros e sem correção. E aí, 17 milhões, então essa conta só se for... Claro, é o conjunto dos benefícios que são pagos em Rio Branco e em Brasileia. Portanto, potencialmente, é o valor do benefício. Aí você pega, se eu recebo mil reais por mês, eu vou ter uma antecipação de mil reais e depois esses mil reais serão distribuídos em 36 parcelas ou três anos a partir do terceiro mês subsequente ao recebimento. Sobretado, especialista, BPC, LOAS, todos os benefícios, rural, urbano, exceto os benefícios temporários. Por exemplo, a pessoa está em auxílio-doença. Não faz sentido antecipar uma parcela porque não é um benefício temporário. Aliás, recentemente... Olha, nós acabamos de falar agora com o governador e marcamos uma visita em Rio Branco para checar essas condições. Se não houver condições, nós vamos deslocar uma equipe até as áreas atingidas para colocar à disposição das pessoas no próprio local das áreas atingidas. A presidente não vai visitar o arco para que já é o Estado? Olha, não sei, não posso te responder isso. Eu visitarei. O Congresso Nacional tem toda a responsabilidade do mundo, sabe que é necessário, é bom para o país, é necessário para o país. Eu tenho a absoluta convicção de que o Congresso Nacional tomará as medidas necessárias, propostas para o governo. O Congresso Nacional ajudará a solucionar o problema do nosso enfrentamento agora de uma dificuldade fiscal. Então, é preciso resolver isso para o país voltar a crescer. Olha, eu estou acertando com o governador. É semana que vem. Não fechei a data ainda, preciso ver a agenda dele e a nossa, mas irei na semana que vem. O pedido que nós tínhamos feito pela bancada do Acre, pelos senadores, pelos deputados, era que nós liberássemos esses recursos. Hoje nós estamos atendendo o pedido dos parlamentares e do próprio governador e agora vamos, em loco, checar se efetivamente as medidas estão sendo tomadas. Se a gente está conseguindo atingir, alcançar as pessoas que têm o direito a esse benefício. A porcaí sai do horário oficial? Sai de amanhã. E amanhã já pode ser decretado? Amanhã as pessoas já podem se dirigir às agências. Cada forma é a previdência? Ela é só pelo ministro da Previdência. O que não foi decretado? Saiu hoje, né? Não, não, já está decretado. É que a defesa civil precisa aprovar. A defesa civil precisa reconhecer, acho que foi ontem. Os dois já estão reconhecendo. Acho que foi ontem que saiu o reconhecimento e nós hoje já liberamos a portaria. Obrigado, gente.